Boa tarde pessoal do grupo, o que podemos fazer para melhorar Taubaté. Hoje eu estou aqui com mais um caso da saúde, descaso na saúde de Taubaté. Estou aqui com a Sônia, que está esperando cirurgia, exames para fazer e já foi marcado ortopedista para ela várias vezes e foi desmarcado porque os exames dela não estavam prontos. E a dona Sônia está com pedido de exame que desde 2017 ela está com um exame de eletroneurografia, acho que é isso que pronuncia o nome. O nome dela foi colocado na lista de espera dia 2 de junho, aqui, não sei se vocês conseguem ver, 2 de junho de 2017. E nós estamos em agosto de 2019. é um exame que ela está esperando desde 2017, desde junho de 2017 para poder fazer. Então, 2017, 2018, 2019, 2 anos, 2 anos e 2 meses esperando para fazer esse exame aqui. 2 anos esperando para fazer esse exame. E aí também tem esse outro aqui, que foi colocado dia 2 de janeiro de 2018, na lista de espera para fazer. Nós estamos hoje em 2019, um ano e 8 meses, né? E o exame da dona Sônia não saiu ainda. Um exame faz dois anos que ela está esperando. E não acabou não, viu, pessoal? Aí tem mais esse outro aqui, ó, que ela está esperando há mais de um ano. Esse outro aqui, ó, já completou dois anos para fazer o exame. Esse outro aqui também, ó, está aí há mais de um ano esperando para fazer. E eu queria saber, né, como que vai ficar o caso da dona Sônia, porque tem vereadora aqui em Taubaté, que defende o governo, né? Interessante isso, né, o vereador falar que ele defende o governo. Só que quem elegeu esse vereador, né, e ele está lá na câmera, é o povo. Foi o povo que votou e que elegeu. Então, esperando um exame há mais de dois anos, gente, o que é isso em Taubaté? É um descaso. A nossa saúde está pedindo socorro. E eu queria saber como é que vai ficar o caso da dona Sônia. Se vai sair os exames para ela fazer, se não vai, né? Ou se vai esperar a pessoa morrer, né? Aí, porque Taubaté está assim agora, né? A pessoa morre e depois que morreu, aí sai a consulta, sai o exame, né? Então, e tem vereador aí da rádio que fala que tem que defender o governo. E aí eu pergunto para vocês, e quem vai defender o povo, a população que o elegeu? Se ele diz, né, fala que tem que defender o governo, e quem defende nós? Quem defende a população? E os demais vereadores, né? Onde estão? O que estão fazendo? Eu gostaria de saber, né? Porque tem um monte de vereador aí fazendo live, falando que defende a saúde, que fiscaliza a saúde. E olha o caso da dona Sônia, há mais de dois anos esperando para um exame para ortopedista, colonoscopia, endoscopia, tem outros exames aqui, que é de uretrografia escretora, o nome é meio complicadinho, né? E ela está aqui com cinco exames para fazer, e não sai, não faz, não sai a vaga, não sei o que acontece. Eu queria saber onde estão os vereadores de Taubaté, né, que falam tanto, né, nas lives, na internet aí, que estão fiscalizando, que estão cobrando. Vocês têm certeza que vocês estão fiscalizando, que vocês estão cobrando melhorias na saúde? Porque olha o caso da dona Sônia, olha a dona Ângela lá do 3 Maria, que está esperando também com os exames prontos, desde 2017, 2018, 2019, agora também com exames novos, para poder fazer uma cirurgia de mama. E não sai a cirurgia da dona Ângela. Atenção, Pitty Passos, Carol Melo, que estão aí. Olha a situação aqui, olha o caso da nossa saúde em Taubaté. O que é isso, gente? Eu vou... Quero saber onde estão os vereadores, se realmente estão fiscalizando, estão cobrando. Porque fala tanto que está cobrando, está fiscalizando, e olha aqui o caso aqui. Olha aqui, gente. Não é mentira, não, vou mostrar a data para vocês. 2 de junho de 2017, que ela está esperando para fazer esse exame. É isso que vocês ouviram, está aqui, foi colocado na lista. 2 de junho de 2017, nós estamos em 2019. E ela ainda não conseguiu fazer o exame. Olha esse outro, 2 de janeiro de 2018. Um ano e oito meses, esperando para fazer o exame. E fora os outros exames que estão aqui. Eu vou pedir para a dona Sônia explicar para vocês o que está acontecendo, para vocês poderem entender melhor. Então, eu fui lá na ovadoria, fui até meio maltratada lá. Saí de lá, fui na Câmara Municipal, falar lá, reclamar na Câmara Municipal também, ficar de dar um retorno até agora não deu. E eu esperando os exames, o ator pedista liga. Depois, para mim, passar no ator pedista umas 3 vezes, depois desmarca. E o exame que eu necessito do braço para passar nele também não fica pronto. Porque também não adianta eu passar no ator pedista sem o exame médico. E aí depois fala que a nossa saúde está maravilhosa. E não está, porque não é bem assim, o papel está provando. Vou mostrar para vocês aqui, ó, os exames que a dona Sônia tem que fazer. Está com data. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha aqui os exames da dona Sônia. Olha aqui, gente. Olha aqui, 2 de janeiro de 2018. Olha aqui, ó. Olha esse outro aqui. 2 de junho de 2017. E não acabou não, ó. Tem mais exames ainda aqui da dona Sônia, ó. Eu queria saber aí do João Vidal, que está fazendo bastante live, está cobrando bastante aí a prefeitura, né? Está cobrando melhorias na saúde. Como é que vai ficar o caso da dona Sônia aqui? Se ela vai fazer os exames, se ela não vai, né? Até quanto tempo ela vai ter que esperar mais? Porque tem exame que ela está esperando há mais de 2 anos. E o caso da dona Ângela também, que está esperando a consulta para poder operar, né? Fazer a cirurgia de retirada de mamas. E Pit Paz, Carol Melo, Adriana, secretário de saúde. Está feio, hein, prefeito? Está feio. Está feio porque você mostra na televisão uma Taubaté maravilhosa, com uma saúde perfeita. E é uma cidade que eu desconheço, porque sou munícipe, eu moro aqui, e a realidade nossa não é essa que é passada na mídia, na televisão. A saúde de Taubaté está pedindo socorro. Tem pessoas morrendo porque não conseguem uma consulta, não conseguem fazer um exame, não conseguem medicação. E está difícil, e está feio, né? Está feio porque mostra uma Taubaté que não existe. É uma Taubaté que... do conto de fadas, né? Do país da... da Alice no País da Maravilha. Porque a realidade que nós estamos aqui não é essa. Então, eu gostaria de saber aí como é que vai ficar, se vai sair os exames da dona Sônia, se não vai, quanto tema vai ter que esperar mais, que já está esperando há mais de dois anos. Os vereadores, eu gostaria de saber o que estão fazendo, né? Por que não fiscaliza mais, por que não cobra. Não é falar, não. É ir lá e cobrar mesmo. Porque tem vereador aí de rádio que fala que tem que defender o governo. E aí eu deixo a pergunta para vocês. E quem defende nós? Como assim defender o governo? Tem que defender o povo, não é o governo. É o povo. Nós que elegemos vocês, vocês estão aí por causa do povo. E vocês têm que eleger, têm que defender o povo. Não é o governo, é o povo. Porque não tem saúde, não tem remédio, não tem educação, não tem segurança. Tá feio. Tá muito feio. Então, para quem falar que a saúde tá uma maravilha, tá aqui a prova. Que é mentira. Tchau. Tchau. Tchau.